e aí pessoal vamos jogar então vamos jogar a primeira cidade já estamos com todas as cabras que precisamos aqui na placa pai ele vai espirar aqui E vai vir aqui, papai. E vai vir aqui. Vamos ir para a escola, papai, vamos ir para a escola, porque nós vamos ir para ele. Nesse mundo, nós precisamos de uma moeda, e vamos ver aqui, uma cabra dentista, uma cabra de batata, um alienismo, uma cabra de gordo, um robozinho, uma cabra que solta um pão, uma pés que solta um baleia, e aqui uma baleia, e aqui uma pedra, uma princesa, um mago. Um golfinho, né papai? Damos o mar e o papai. Damos o papai. E olha o que eu te dando, estamos de uma cabra que se porta na cara. Uma cabra muito, uma cabra. Uma cabra. Uma cabra com orfólicos, uma cabra mágica, uma cabra que dança agulha, um ser humano, e uma cabra bandida. Uma cabra bandida, uma cabra bandida, uma cabra de beira, uma cabra faraó, agulha. E uma cabra com balão, e a cabra boneca. E aqui não é melhor, temos a cabra, só que nós já temos uma sereia, uma cabra zeus, uma cabra de tempo, uma cabra... Cabra, essa cabra eu gostei, uma cabra grande, meu deus, eu não entendi, uma cabra de beira, uma cabra de beira, uma cabra de beira, mas eu adorei muito, não sei. Um dia, um diário, um dia, um diário no saruquete, um micro-ondas com peça. Uma cabra mágico, um urso fantasiado, um homem fantasiado de urso. Uma cabra, ah, descabou. Uma cabra voadora Uma cabra Do papai noel Uma cabra do espalho E uma cabra rosa Mas vocês cabram o outro para depois Uma cabra rosa E 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 uma cabra rosa